Fala meu povo, muito boa tarde! Boa tarde pelo menos, porque aqui já é finalzinho de tarde e esse aqui que eu me refiro é BGS 2015, um mundo por aqui. Tinho Guinto, estou hoje com um dos maiores off-lears do Brasil. E aí, Tavo, como é que estamos? Tudo tranquilo, é você? Estou bem, estou bem. Estou na BGS, né, cara? Eu vou ver um dotinho de qualidade, então não teria como estar diferente. Pergunta, todo mundo quer saber, inclusive eu, né? Por que trocar o invite do Major pela BGS? Então, a gente queria jogar os dois, obviamente. A gente tentou uma flexibilidade com os administradores do Major, a alça que eles não deram essa flexibilidade para a gente. A gente teve que optar pela BGS e pelo Major. E é meio óbvio também, porque a gente optou pela BGS, porque a chance de a gente se classificar por Major é muito menor do que a chance de a gente, no caso, levar o BGS. Levar o Major, exatamente. E apesar de não ser um Major, né, tem o certo, tem o seu prestígio, tem o seu brilho também levar para casa a BGS. Uma outra pergunta, expectativa de estar aqui? Porque ano passado você estava em outra organização, né, e a PEN acabou levando também a BGS do ano passado, e agora você está na PEN e é uma favorita, é a favorita, a PEN Game, ainda é o time a ser batido, né? Como é que está o coração da expectativa, que é uma pressão bacana estar jogando esse presencial? Bom, então, a gente está bem confiante, a gente treinou bastante para esse torneio, a gente espera o primeiro lugar, a gente está esperando o primeiro lugar, se a gente não fizer merda, a gente está achando que a gente vai ser campeão da BGS. Maneiro, bacana! E, recado, agora, aquela hora do free talk, né, do trash talkzinho de leve, recado para a rapaziada que tu vai enfrentar a partir de amanhã até o final da BGS. Olha, é bom se preparar, é bom estar preparado, na real, né, porque não dá mais tempo para se preparar, mas é bom estar preparado. Parabéns, rapaziada! Você quer ficar por dentro? Se liga no canal do YouTube da Lomédia, porque essa e muitas outras entrevistas e vários outros conteúdos vão estar lá no YouTube da Lomédia TV. Vambora!